Auditório do Sesc lotado no primeiro dia do evento. Na abertura da tarrafa literária, o projeto Você é o que lê. Um debate bem divertido sobre literatura com o ator, humorista e roteirista Gregório Duvivier, a atriz, diretor e escritora Maria Ribeiro e o jornalista e também escritor Chico Sá. Esse projeto começou há uns três anos por aí. Eu, Gregório Duvivier e Maria Ribeiro e já rodamos várias capitais, livrarias, comunidades, fizemos Capão Redondo, Morro da Serrinha no Rio de Janeiro, lá em Madureira. A parte que eu mais gosto é isso, viajar e encontrar a galera que está lendo, ouvir o que eles estão lendo, ouvir o que eles acharam do que eu escrevi. O contato com o público para mim é uma parte primordial desse projeto. O que a gente fala béssimo, mas a gente ouve muito também. Perguntas da plateia, às vezes observações, acaba sendo uma troca. Às vezes eu tenho a sensação de que o brasileiro é aquela coisa de ler Rouanet, de artista, acha que a cultura é uma coisa supérflua. E não é, cara, é tipo escovar o dente e ler alguma coisa. Eu preciso disso, assim. Essa é a nona edição da Tarrafa Literária. Idealizada pelo editor e livreiro José Luiz Tarram, tem como objetivo promover a literatura nacional e internacional e conquistar novos leitores. A Tarrafa é um convite para que as pessoas se lembrem da literatura. A literatura em vários tipos de temas e segmentos. É um evento que convida as pessoas a gostarem de ler e se iniciarem na leitura. A Tarrafa Literária continua até domingo. O público pode conferir mesas com diversos escritores renomados no Sesc e no Teatro Guarani. O evento é de graça.